Bom dia, gente! Mais uma vez, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a bonequinha no travesseiro, porque eu já fiz uma, eu já tenho o passo a passo, ela tem o passo a passo da boneca no travesseiro, só que eu não gostei muito, eu achei que ela ficou com a cabeça pequena, achei que ela ficou com o chapéu pequeno, aí eu resolvi fazer novamente pra me mostrar pra vocês, viu? Aí aquela já tá prontinha, porque o passo a passo eu já tenho aí, viu? Já foi, já tem o passo a passo. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês, ó. Ó como ela fica fofa, né? Mota de linda, ó. É um bebezinho pra decoração de quarto, né, de neném? A gente faz de meninozinho também, de faz ele com um shortzinho, e faz azulzinho, chapéuzinho de menino, né, de bonezinho. E eu achei que ficou muito linda, eu acho linda, gente. Aí eu disse, não, vou mostrar porque aqui eu mostrei naquele dia, eu não gostei muito. É como eu falei pra vocês, se eu estiver fazendo sozinha, eu faço tranquilo, fica tudo muito bem feito, mas se eu estiver fazendo em frente às câmaras, eu já fico um pouco inibida e me aperreio, e às vezes não fica legal. Então, gente, obrigada por tudo, que Deus abençoe vocês, e esse é o bebê no travesseiro da mamãe. Obrigada, Deus abençoe.